Os caixas eletrônicos se tornaram um alvo fácil para os assaltantes. Até dentro de instituições particulares, os ladrões têm atuado. O número desse tipo de roubo aumentou 11% em todo o Estado. Quem precisa usar o equipamento reclama da falta de segurança. Na última quarta-feira, bandidos armados renderam os seguranças desta faculdade particular e arrombaram o caixa eletrônico. O crime aconteceu por volta das seis e meia da noite. Muitos alunos ainda estavam na instituição. Dalva ficou assustada. Acho que a faculdade tem que investir mais em segurança, porque isso aí a gente também corre risco. Aqui a segurança é muito pouca. Já teve vários assaltos por aqui e inclusive a gente já pediu a coordenação para ter mais policiamento. Este é o mais recente de uma sequência de assaltos a caixas eletrônicos em Salvador. Os bandidos arrombam com o pé de cabra ou explodem as unidades para levar o dinheiro. O número de assaltos a bancos cresceu 11% em relação ao ano passado, segundo o setor da polícia que cuida desse tipo de crime. Os recorrentes roubos e explosões de caixas eletrônicos em Salvador alimentam a discussão sobre a instalação destes equipamentos em locais privados e de grande circulação de pessoas. Faculdades, postos de gasolina, lojas e conveniências. É muito comum encontrar caixas eletrônicos nestes locais. O objetivo é facilitar a vida do consumidor. Quem utiliza o serviço é a favor da presença do equipamento. Você entrar em uma agência bancária hoje é impraticável. Então a necessidade faz com que a gente utilize. Agora, se possível, com mais segurança. É sempre preocupante a gente sair com algum dinheiro de um caixa desse. Com muita cautela. Existem algumas agências que a gente tem que ter mais cuidado, onde acontecem mais assaltos, são mais vulneráveis à violência. Eu prefiro aquelas com mais segurança. O dono desta conveniência, que não quis gravar a entrevista, contou que retirou o caixa eletrônico da loja com medo de assaltos. A delegada afirma que bandidos têm migrado do tráfico de drogas para o crime contra o patrimônio. Por isso, os assaltos têm acontecido com maior frequência. Nós temos feito um levantamento de toda a situação. Não posso dizer que exige facilitação. Agora, ele exige realmente trabalho durante a madrugada, quando nós temos um policiamento reduzido. Não só gastando trabalho preventivo, como também nas instituições onde estão acontecendo os eventos.